Ah, tá, ele fez uma pergunta ótima agora. Como é que você vai operar com anjos? Amém? Eu vou contar isso escondido depois, só pra quem quiser. Calma, filho, é brincadeira. Olha, eu quero. Como é que é que você vai ministrar com anjos? O Espírito Santo vai te dar a direção. Não é pra você ministrar isso, Ronaldo. Ele fala pra mim sempre igual, não é pra você. Ele fala, não é pra você. Chame os anjos. Aí, como é que você faz? Eu costumo dar um passo pra trás em respeito à chegada deles. Coisa minha, você precisa respeitar? Não. Achei escrito em algum lugar? Não. Senti de quando os anjos vão operar, eu dou um passo pra trás falando, ó. Eu saí de cena, tava obedecendo a Deus, recebi um comando, eu saio pra vocês chegarem. E digo, da maneira comum, anjos do Senhor, venha operar essa pessoa aqui agora. Tua coluna foi curada ou não? Tá vendo? Ele tinha um desvio na coluna, chegou pra mim em 2021, eu não lembro disso, tá? Mas ele tá falando que a hora que eu fui orar pra ele, ele falou, ó, é com anjos, não é comigo. E os anjos tocaram nele. Você ficou um tempo caído no chão, é isso? Aí os anjos mexem na coluna. Tem alguém aqui com desvio de coluna? Isso. Põe a música do Tubarão aí, Cauê. Vem aqui. Aquela música de suspense. Mas você vai atrás dele pra mim. Você. Por favor, vai atrás dele pra mim. Para aí. Descruza as mãos, faz assim. Quanto que desvio que é? Você sabe ou não? Tá? Fecha os olhos. Tá, mas fecha os olhos. Anjos do Senhor. Toquem esse filho de Deus. Façam a operação na coluna. Em nome de Jesus. Que ele sofra agora a anestesia. Pra isso acontecer. Se ele permitir, Senhor. Essa anestesia entra. Ele vai ser operado aqui agora. Tá movendo a camiseta dele? Quem tá vendo? Tá? Senhor. Mais, Senhor. Que os anjos façam todo o trabalho que tem que ser feito. Em nome de Jesus agora. É pra glória do nome do Senhor. Pra aprendizado. Pra aprendizado. Em nome de Jesus. Parou de mexer ou tá mexendo? Tá mexendo? Vamos esperar um pouquinho. Tá mexendo lá também, ó. Oi. Olha que legal. Olha que legal. Três. Estão fritando ali. Suf. Quer louvar a aposta? Não? Eu tô suando, gente. Não sei vocês. Tô com muito calor. Pé queimando. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Mais forte, ó Deus. Deixa ele pronto. Deixa ele pronto. Eu acho que são cinco aulas que eu falo disso aqui com detalhes. Só da operação com anjos. No Generais de Deus. Espírito Santo, quando terminar, quando terminar, avise-nos. Perceberam? O Senhor não vem fazer nada. Seminista, tem respeito, tem jeito. Nunca é obrigando, mandando. São seres celestiais. Simples. Nada do Senhor é complexo. É tudo simples, igual uma criança, de maneira tranquila. Só um minutinho. Pó de ouro na sua mão. Olhem pra mão de vocês. Abre, dá uma mexidinha assim, pra ver se tem alguém com pó de ouro na mão. Fica nessas dobrinhas. Costuma ficar. E eu vou pedir pra Deus trazer as pedrinhas também. Senhor, por favor, nós queremos ver pedrinhas. Queremos ver pedrinhas espalhadas. Então, que venham os anjos. Que deixem-as cair, em nome de Jesus. Mas todas serão minhas. Olha o povo amarrando agora. Amarra ele, pai. Tá? De quem achar as pedrinhas, hein? Tá? Peça você pra Deus de oração agora. Fala, pai, eu quero levar uma pedrinha pra casa. Às vezes tem muito aqui. Costuma ser no meio dos louvor da... Da abençoada. Mas ela falou que não quer louvar. Senhor, mais anestesia. Vocês acham que parou? Tá? Pode se mover. Você sentiu alguma coisa? Escuta aqui, gente. Tá chorando. Eu nunca tive um treinamento assim que eu chamei o Senhor Espírito Santo dar comando. Mas como a gente tá ensinando, o Senhor quer... Ele quer se aparecer. Ele tá se amostrando. Já viram a pessoa falar? A pessoa quer se amostrar. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Quer contar pra nós? Consegue? Pode ser depois? É, ele falou que daqui a pouquinho ele vai... Ele tá emocionado. Já ele vai contar pra nós. Amém? Tá? Peraí. Peraí só um pouquinho. Ei, presta atenção aqui, ó. Presta atenção. Não tira atenção. Não é quem te estraga o ambiente. Deus, normalmente, ele não faz isso aqui, não. Tô falando real pra vocês. Não é normal ele vir. Ele me deu o comando. E você me perguntou, como é que faz, apóstolo? Eu falei, eu espero um comando. Sabe? Mas o Espírito Santo só falou assim pra mim. Pergunta se tem alguém com desvio na coluna. Eu perguntei, ele levantou a mão. De repente, eu fiz tudo aquilo que eu tava te respondendo. E nós estamos vendo na prática, queridos. Ei, eu não quero que você de maneira alguma olhe pra mim falando assim, ó. Ó o apóstolo. Queridos, Deus tá se mostrando pra nós aqui no meio do ensino. Ele quis nos presentear com isso aqui agora. Qual que é a probabilidade disso aqui acontecer de novo? Noutro evento desse. Em dezembro vai ter mais um. Aleluia. Mas, às vezes, acontece coisas assim muito difíceis até de contar depois. Quem tava fala, eu vi. Os outros falam, quem viu, viu. Quem não viu, não vai acreditar. Amém? Entendeu? Como operar com anjos? Esperar um comando do Senhor. Principalmente pra coisas ósseas. A maioria das vezes mexe a roupa. Só que eu peguei uma menina uma vez, queridos. Lá na cidade do pastor Mateus, amor. Nova Londrina. Amém? Peguei uma menina que a coluna dela era um S. E a mãe levantou a blusa aqui pela parte de trás. Pra mim ver. Não era só um desvio pra um lado. Ela vinha pra um lado, depois vinha pro outro. Chegava na cabeça. E a menina ficava toda esquisita. Quando eu fui orar por ela, a cura não aconteceu. O Espírito Santo falou, olha pra mãe que tem um olho cego. O Espírito Santo tava segurando. A mãe não ia falar que ela era cega de um olho. E a mãe pediu, mostrou a filha e tal. E a irmã do Mateus, curando, que veio aqui um monte de vezes. Chegou a trabalhar com a gente aqui. Quando ela veio, falou, irmã, não tá acontecendo a cura. Porque o Espírito Santo quer curar algo em você. O que você tem? Ela falou, não enxergo nada no olho. Falei, então vamos orar ainda. Eu fui ousado. Eu cuspi no dedo. Falei, ah, vou fazer igual a Jesus. Eu tô muito ousado, né? Falei, receba a visão, o nome de Jesus. A hora que a mulher viu o olho, começou a chorar. Voltou. Às vezes Deus vai te impactar. Você tá achando que tem uma chave grande e tal. E Deus, põe a mão, chama meu nome. O mistério tá no nome. Em nome de Jesus.